MÚSICA Na escuridão, três noites frias Nas tardes quentes e tão vazias Por onde andei? Nos lugares por onde andavas Nos encontros que marcavas Por aí também passei No simil amor, onde andas? Porque ninguém mais sabe de ti Lúcia, meu amor, volta para trás Lúcia, tem pena, pena de mim Lúcia, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti Lúcia, meu amor, volta para trás Lúcia, tem pena, pena de mim Pôs-te amante e mulher Pôs-te o mundo e sequer te perdi Eres a vida, eras a flor Eres o autónomo e o amor Com quem sempre sonhei Lúcia, meu amor, onde andas? Porque me fazes, porque me fazes sofrer Lúcia, tem pena, pena de mim 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 Obrigado.